Fala, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, galera. Vídeo de quê? Vídeo de agradecimento aos 200 inscritos, galera. Obrigada. E agradecimento a vocês. A gente vai empinar essa cafifa aqui, galera. Olha, galera, como a gente ficou. Cafifa, mocegão, né? A gente conhece por esses dois nomes, galera. Se você conhece um nome a mais do que esses dois, deixa aqui nos comentários, galera. A gente fez ela, galera, tudo no bambu, bambu, ó. Fizemos essa biqueira aqui. Galera, mais uma coisa, um detalhe. A gente nunca soltou uma pipa dessa, né, Camila? Não. Eu já perguntei se ela soltou alguma vez na vida dela. Na minha vida eu nunca soltei, galera. Não soltei, não. A gente vai ver aí como é que vai ser. Nunca, nem testei. A gente não testou ela, galera. Eu ia falar, nunca testei. Se eu nunca soltei, nunca testei. A gente não soltou ela ainda porque estava chovendo, galera. Nem testou ela ainda, né? É, até o tempo está meio nublado ainda. O tempo está nubladão, galera. A gente nem conseguiu testar ela. Vamos testar ela agora no vídeo, galera. É isso aí. É de bambu, bambu. Já mostrei, né, Camila? Já mostrei. O cabresto dela, galera. Deduzinho, mais ou menos, que seria igual de uma pipa. Aqui, ó. Botei assim, o cabresto de três. E uns quantos dedinhos aqui? Uns três dedinhos aqui, galera. Uns três dedinhos aqui. Então, galera, a gente vai empinar agora. Agradecimento a vocês. Valeu por estar se inscrevendo no vídeo. Curtindo, né, Camila? Isso aí. Continua aqui com a gente, galera. Porque a gente gosta de ver o comentário aí, Camila. A gente vai ver os comentários de vocês, galera. Ver os comentários de vocês, galera. Deixa o comentário aí. Se vocês quiserem que a gente mande a salve, galera, deixa aí no comentário também. Valeu? Então, fica na sequência do vídeo, valeu? Fica até o final. Tamo junto. Aí, galera. Gustavo vai botar a cafifa no alto, ó. Aí, galerinha. Tá batendo ventinho aqui hoje. O vento tá muito fraco, né, Camila? Tá. Mas vamos tentar, galera. Vamos ver. Porque a cafifa... Ela é mais leve porque não tem rabiola, né? Ela é igual uma raia, né? É. Solta sem rabiola, galera. Até os movimentos pra soltar é diferente, galera. Ela não tem empenha, não. Eu acho que ela não tem empenha, galera. Eu acho que ela só me puxando, ela largada. Tá pegando, Camila? Tô. Ela embolou o negócio. Ó. Eu acho que ela ficou boa, hein, galera? O dia tá ventando só um pouquinho, né? É, hoje o vento tá bem parado, o tempo. Aí, tá pegando aí, galera. Só faltou vento. Parece que ela ficou legalzinho, hein? É, com um pouquinho mais de vento, ela subia bem. Ó. Dá pra dar um largadão com ela, hein? Fica na sequência aí, galera. Vou esperar o vento bater mais um pouquinho aqui pra empinar ela. Então a gente botar ela no alto. É, o vento tá batendo mais forte que um pouquinho, galera. Vamos ver. Vamos ver se vai pro alto. Ela ficou top, né? Eu também não sou, né? Eu sou aquele mestre da cafifa, não, galera. A primeira vez, pô. Eu tô soltando mais como se fosse uma raia. Mas deve ser assim, hein, pessoal. É, sem rabiola, né? Deve ser parecido. Você pode agarrar ali, galera. Pô, aí dá ruim. Parece que eu tô subindo agora, hein? Tá. Tá pegando o vento. Eita. Eita. Ali é a gala. Ah, galera, escreve nos comentários o que vocês estão achando. Primeira vez, ó. Focando no cafifa, galera. Primeira vez. É a primeira vez que tu fez também? É, nunca fiz. Pode tu ver, eu peguei na internet, galera. As medidas dela, mais ou menos. E fez no olho, galera. Fez no olho, galera. No olhômetro. No olhômetro. Nem as medidas da internet tava certo, Camila. Ah, é? Volta pra mim aqui, rapidinho. Voltei. Galera, nem as medidas que eu peguei na internet eu fiz conforme as medidas. Por quê? Porque era muito grande as medidas, galera. Aham. Essa tem uma vareta de até 42,5 cm. Por isso que tem aquela emenda na antena dela, galera. A gente tá sempre emendando. Fala, Camila. Pega lá. Quem ainda não viu... Ficou bom, hein? É, ficou top, ó. Galera, ficou boa. E vai pro relo, galera. Olha só, galera. Ela solta assim, ó. Olha lá pro chão, galera. Não tá dando de lado, não, né? Tá, não. Tá top. Não sei com o vento mais forte se ela vai dar de lado. Mas agora aqui com o vento... Talvez com o vento mais forte... Ela pode rodar, não sei, né? Acho que não roda, não. Apesar que ela solta sem radião. Olha, galera. Olha, galera. Certinho, ó. Ela ficou bonita, né? Bonita. Vou mandar mais lindo, né? Muito mais nem soltar ela, Camila. Muito top, né? Depois Camila vai dar um de bico nela aqui, galera. Eita. Será que eu vou agarrar em algum lugar, galera? Vira pra mim aí. Fica até o final aí que Camila vai dar um de bico nela. É isso aí. Mas ela ficou muito top, ó. Deixa eu pegar nela lá de novo. Vou mandar mais linhas. Já escreve no comentário o que vocês acharam, galera. Se aí na cidade de vocês, vocês soltam muito essa... É a capifa, né? A capifa. A capifa é muito legal. Ficou maneiro, galera. Diz aí se vocês soltam bastante. O que vocês acharam dela. Interage aí com a gente, galera. Ficou muito boa. Olha aí, galera. Vou dar um puxão nela, galera. Pega lá, Camila. Pega lá. Olha lá, galera. E ela parece que é rápida, né? É leve. Pra cima, pra baixo, ó. A largada, ó. Carrega bastante linha, galera. Muito top. Eu vou mandar mais linha aqui agora. Não tô puxando muito, galera. Porque senão ela vai parar aqui na minha mão. Porque o vento tá fraco. Ah, é? Aí eu vou tentar mandar mais linha pra Camila dar um puxão nela. É isso aí. Tá muito fraquinho o vento hoje. Aí, galerinha. Vou dar pra Camila. Mandei um pouquinho de linha. Pega lá, cara. Deixa eu pegar lá. Olha lá, galera. Mandei um pouquinho de linha. Vou mandar pra ela. Só que não tá com muita força, Camila. É, porque o vento tá fraco hoje, né? E aí? Você se garante, Camila? É, vamos ver. Será que eu vou agarrar em algum canto, galera? Me dá aí, me dá aí. E aí, galerinha. Camila já tá com a pipa já, ó. Já tá dibicando a pipa. Pipa não, galera. Desculpa aí, perdão. É uma cafifa, galera. Tá perdendo uma força aqui bonita, hein? Ai, caramba. A cafifa, um cegão. Oi? Tá vindo a linha toda, ó. Não tá conseguindo, não, galera. É ela. Daí aqui. Aí, galera. Peguei na mão da Camila, galera. Ó, a pipa tá caindo. Pipa não, desculpa aí, perdão. Cafifa, deixa eu pegar ali. Tá caindo, galera. Olha lá, galera. O vento tá acabando, galera. Ó. Então, galera. Ih, agarrou o cabrecho lá, galera. Ó. Que isso? Ih, tá pegando? Tô. O vento tá fraco, galera. O cabrecho tá agarrou. Eita. Ih, caraca. Ih, galera. Ah, vem. Tem que vir. Eita. Ai. É, galera. Então, o que que a gente vai fazer? Sem vento, galera? Não tem como botar a fifa no alto. Não tem como botar força nela. Ela tá até subindo, mas... Não tem como botar no alto, não, galera. Vocês viram. Espero que vocês tenham gostado aí. Cafifinha. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu, Camila? Claro. Ah, curti muito botar essa cafinha no alto, galera. Em breve, a gente vai colocá-la no alto pro relo, né, Camila? É isso aí. Quando tiver mais vento, eu vou ficar com ela também, ó. Vocês vão poder ver, galera. Ela com mais força no alto. É isso aí. É o cabrechinho. Deixa eu pegar aqui. A emenda aqui que eu falei. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou se esforçar pra trazer um vídeo maneirinho, né, Camila? É isso aí. Continua se inscrevendo no nosso canal. O tempo não tá muito bom. Tá mesmo, não. Mas... Em breve vai ter vídeo melhores aí. Curte. Se inscreve no canal, né, Camila? É isso aí. Nos 300 inscritos, vai ter mais o quê? Vai ter mais pipa. Vai ter mais pipa diferente, galera. Vai ter mais pipa diferente, galera. E essa aqui, ó. Em breve, em breve, vai estar indo pro relo, galera. Valeu? É isso aí. Então... Fomos. Fomos, galera. Fomos.